Fala galera beleza Becker aqui no seu canal de tecnologia hoje nós vamos fazer o teste de câmera completo do xiaomi mi mix tá então esse vídeo tá sendo filmado inteiramente com ele vocês estão vendo som imagem tudo autofoco tudo sem edição nenhuma tá essa aqui é a câmera traseira que tá filmando é uma câmera de 16 megapixels com autofoco contínuo então ela foca o tempo todo tudo sozinha você não precisa tocar na tela para fazer a focagem né e para quem não conhece o xiaomi mix ele é um aparelho top de linha da xiaomi ele é um monstro de configurações de beleza ele tem corpo de cerâmica 6gb de ram 256gb de armazenamento interno o snapdragon 821 então em termos de configuração é um celular que não deve nada para nenhum aparelho atual do mercado apesar da gente ter o snapdragon 835 já atualmente aí uma coisa que me chamou muita atenção nesse aparelho foi realmente a questão da câmera pessoal porque ele é um aparelho muito bom em tudo né muito rápido muito fluido só que a câmera não foi a das melhores eu esperava que um aparelho desse né com uma faixa de preço aí dos 500 a 600 dólares tinha que ter uma câmera melhor então essa câmera de 16 megapixels que tá me fumando ela tira fotos nada mais nada menos do que fotos satisfatórias em dia de sol como esse aqui né são duas horas da tarde agora é ela tira fotos boas mas ela não é comparável por exemplo a um galaxy s7 a um iphone 7 ao celular stop de linha não é um sensor sony pelo que eu pesquisei não consegui descobrir qual sensor que é e a câmera frontal é uma câmera de 5 megapixels que realmente essa me decepcionou gente nas fotos eu achei muito fraco principal é principalmente o desempenho em low light tá mas às vezes a filmagem pode ser um pouco melhor então vocês têm que considerar que hoje tá um dia de sol então é lógico que a imagem vai ficar no mínimo boa eu tô segurando aqui a câmera num pau de selfie tá então a estabilização deve tá melhor daqui a pouco eu já vou pegar a câmera na mão e aí vocês veem como é que fica a estabilização na mão uma outra coisa interessante é a gente fazer isso aqui ó para testar o backlight como a câmera consegue me expor com uma fonte de luz atrás de mim então vejam só você é vocês aí como é que tá eu não sei porque eu tô fazendo o teste direto agora não fiz nenhuma não olhei antes né então o sol agora tá vindo de lado e aí é legal vocês observarem isso tá bom então dê uma olhada daqui a pouco a gente já troca para a câmera frontal e eu vou fazer o que eu sempre faço que é tirar o celular agora do é do aqui do meu apoio de mão né do do pó de selfie e vamos virar a câmera aqui e andar um pouquinho com ela para ver como ela se sai observem aí a questão da estabilização ótica do desempenho dela né em relação à focagem ó vamos fazer um teste aqui para gente ver pelo que eu tô vendo tá tremendo bastante gente eu não sei nem se tem um sistema que eu tô vendo que eu tô vendo que eu tô vendo que eu tô vendo que ela está tendo uma certa dificuldade então tô segurando normalmente com uma pessoa iria segurar tá o vídeo que vocês vão ver vai ter se tiver alguma edição é só corte se eu errar alguma fala alguma coisa eu corto vídeo mas as imagens é tudo original da câmera tá pessoal deixa eu virar ela de novo aqui ó para vocês darem uma olhada como ela ela se sai ó avalia aí que vocês acham o som né eu tô atrás do celular agora falando ok deixa eu voltar lá de novo aqui para mim e agora vamos dar uma olhadinha na câmera frontal que a câmera aí de 5 megapixels essa aqui é de 16 megapixels filma até em 4k também antes que eu esqueça de falar para vocês ela filma a 60 frames por segundo e também a 4k eu tô filmando a 1080p a 30 frames por segundo porque a resolução que as pessoas mais usam então eu achei interessante trazer aí a o mais comum para vocês tá bom bom pessoal agora nós já estamos com a câmera frontal eu tô segurando de novo celular no pau de selfie tá ela tem um ângulo mais aberto do que a câmera traseira isso já dá para perceber até pelas fotos obviamente a câmera frontal é sempre mais aberta para caber mais gente nas selfies e tudo mais vocês avaliem aí o que vocês estão achando do som é a câmera frontal desse celular o diferente é que é o seguinte ela fica é embaixo na verdade do aparelho porque como a tela muito grande a gente tem 91 por cento de tela nesse aparelho ela fica aqui no cantinho só que quando você vira ela de lado ela fica como se fosse uma câmera normal né de selfie mas eu achei um pouco estranho para tirar as fotos porque quando você vai fazer às vezes por exemplo um stories no instagram no instagram tá no instagram ou alguma coisa assim é é estranho porque ela fica de baixo então não dá para você virar para tirar selfie você pode virar o celular de ponta cabeça mas para alguns aplicativos você não pode e aí ela meio que te pega do ângulo de baixo eu achei isso um pouco estranho então quem sabe o mimix 2 vem aí com uma câmera em cima né vamos torcer eu até fiz um vídeo de boatos e pelo que parece é isso realmente que vai acontecer então é isso aí ó essa aqui a câmera frontal sei que vocês estão achando a estabilização aparentemente aqui tá boa imagem que o sol tá difícil de ver só que com luz boa tudo fica bom né gente a questão é desempenho em baixa luz essa câmera realmente me decepcionou muito infelizmente ela filma até 1080p não filme 4k nem 2k falaram que o mimix 2 provavelmente vai filmar em em 2k pelo que a gente espera é a câmera frontal o s8 já filma né em 4k vamos ver eu acho que vai ter uma melhor assim e quem sabe a gente tem uma câmera aí com uma resolução um pouco melhor de pelo menos uns 8 megapixels aí na frente no xiaomi mimix 2 então galera é isso aí ó dê uma olhada aqui vamos ver o backlight ó já sumi aqui tô bem escuro pelo menos aqui aí nem se fala né mas também essa é uma condição de luz muita diversa tá gente com o sol assim direto atrás é uma luz muito complicada que muitas vezes ok dependendo do horário do dia você vai ter mas a gente evita tirar foto ou filmar dessa forma né então agora vou para minha casa para acabar para acabar esse teste gente é lá em casa para vocês poderem ver o desempenho de low light como a gente sempre faz uma luz um pouco mais diferente e aí a gente finaliza o teste beleza então vem comigo e vamos pra casa bom pessoal já estou aqui em casa de noite já anoiteceu vejam só vocês já troquei de roupa até já tomei um banho né enfim mas eu quero que vocês observem eu tô com a câmera traseira tá do celular do xiaomi mimix então observem como é que ela tá saindo eu tô andando entre os ambientes aqui com a luz normal da casa uma luz no teto simplesmente vou para alguns ambientes mais escuros aqui pra gente ver olha aqui já tá mais escurinho observem como que ela tá saindo se tá ficando muito granulado ou não e agora eu vou para um lugar bem escuro que é o lugar que eu sempre venho aqui fazer os testes ó aqui tá total escuro né tipo tem pouca luz entrando ali vejam só vocês ó a luz que entra dali e eu estou aqui tá então quero que vocês observem isso me digam o que vocês estão achando vamos ver aqui se a gente vê muito granulado olha ali tá bem escuro a câmera já tá com uma granulação bem razoável mas desempenho low light galera de câmeras é bem difícil tá a gente costuma ver realmente bastante granulado por mais que a câmera seja boa a gente vai ver granulado mesmo entrando aqui tá já tá no estúdio já tá mais bem iluminado vocês vão ver provavelmente uma iluminação melhor e é isso aí galera então espero que vocês tenham gostado do teste de câmera do xiaomi mimix fiquem ligados eu não sei se já soltei o review completo ou não porque eu já gravei eu gravei o teste de câmera depois mas enfim se o review já tiver saindo vocês vão ver aqui aparecer em algum lugar ou se não saiu em breve sai tá bom eu sou o becker não esqueça de deixar seu like compartilhar esse vídeo se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações valeu até a próxima e um abraço